Boa tarde a todos, nós estamos aqui hoje para apresentar o Rafael Marques, um jogador que não precisa se falar da sua carreira, além de ser um grande jogador de futebol, é um cidadão, uma pessoa de muito caráter, por todos os clubes que passou, sempre deixou a sua marca, pela sua liderança, pela forma de se comportar, está chegando, está voltando ao Brasil, vindo de uma temporada no Japão, fizemos o convite para o Rafael para aceitar esse desafio, o Galo conversou com ele, eu conversei com ele e nós ficamos muito felizes por ele estar aqui conosco, porque vai agregar valores, não só futebol, mas também valores para o nosso grupo de atletas, porque antes de tudo, nós também, além de contratar jogadores de futebol, nós também estamos procurando contratar cidadãos, jogadores de caráter, de valor, porque essa camisa do Botafogo é muito importante e as pessoas têm que ter orgulho de vesti-la. E atletas com liderança que sirvam de exemplo para os mais jovens vão somar muito conosco. Então, Rafael, desejo boa sorte, o desafio nosso é grande, mas juntos, unidos, nós vamos fazer o Botafogo voltar para o lugar que ele merece no cenário do futebol brasileiro. Seja feliz aqui. Obrigado, Paulo. Vamos estar fininho, hein? Opa, tem que se cuidar. Vamos lá, entrevista agora com o Rafael Marques. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da Rádio Tati. Rafael, conta um pouco da sua trajetória nos últimos clubes e se chega ao Botafogo com todo o potencial de um atacante para resolver a falta de gols do time. Primeiro, boa tarde, agradecer as palavras do Paulo, ele deixou bem claro qual é o objetivo maior de todos nós aqui juntos e isso é o que vocês vão escutar sempre, acho que de todos que estão aqui dentro hoje, dessa instituição que é o Botafogo. Então, a gente conta muito com o apoio do torcedor e de todos que amam esse clube. A minha história um pouco do futebol, ela vem aqui de pertinho, né? Eu sou de Araraquara, aqui do lado, sou interior caipira, como eu sempre falo. Sei muito bem o quanto o torcedor do interior é apaixonado pelo futebol. Alguns anos atrás, a gente vivia uma carência de clubes no futebol nacional. Eu, quando criança, ia com meu pai aos estados e tinha essa felicidade de poder ver grandes jogos, né? E hoje em dia a gente tem um Botafogo, né? Até mesmo a Ferroviária aqui do lado, que traz para nós essa felicidade de poder estar no futebol nacional e, como eu falei, por ser aqui do interior, eu acompanho sempre o Botafogo. Até o ano retrasado eu estava aqui no Brasil, pude jogar contra, né? Tive a possibilidade de enfrentar o Botafogo aqui e sei da paixão que é o que o torcedor tem. Eu saí muito novo de Araraquara. Esse ano fazem 20 anos que eu conheci esse mundão que a gente fala, que é do futebol. 20 anos como profissional também, então eu comecei muito novo, tive a possibilidade de jogar alguns clubes do Brasil, né? Antes mesmo de ir para fora, mas antes disso eu rodei bastante aqui. Acabei passando por alguns clubes e acabei ainda não jogando. Onde foi em 2002, eu tive a possibilidade de disputar uma B3, ainda muito garoto, pelo Campinas. Que era o time do Careca. E ali em diante começou a aparecer o Rafael Marques para o futebol. Aí tive a possibilidade de defender a Ponte Preta, depois Palmeiras, um tempo curto de um ano. E aí depois o Palmeiras, Inter de Limeira, Marília. E aí é onde eu fui encontrar novos ares lá fora. Onde eu passei quatro anos na Turquia, três anos no Japão. Onde depois eu voltei para o Brasil para conseguir conquistar meu espaço aqui. Até porque, como eu falei, foram poucos tempos nos clubes que eu passei quando garoto. Sem experiência ainda. E aí eu tracei um objetivo na minha carreira, que era poder jogar em alto nível. Conquistar títulos. Eu sou um cara muito competitivo. Sempre procuro dar o máximo e cobrar dos meus companheiros isso. Tive como exemplos grandes jogadores, de nome, de caráter, de ser humano. Como o Paulo falou, e é uma coisa que eu aprendi muito isso. Então, voltei para o Brasil. Tive a felicidade de passar por grandes clubes, conquistar títulos. E hoje, mais uma vez, posso mostrar também um pouquinho do meu futebol. Agradeço muito ao Botafogo por abrir as portas para mim. O que eu falei? Estou muito contente, muito motivado. Falei, sou aqui da região, sou do interior. Para ter certeza que vocês, torcedores, vão ter um torcedor dentro de campo também. Então, eu creio que um pouquinho dessa história que eu vivi no mundo do futebol, vou procurar passar aqui dentro também. Rafael, a próxima pergunta é do Marcos Andres, da K8. Rafael, boa tarde. Seja bem-vindo. O que motivou sua vinda para o Botafogo e qual o período de contrato? Marcos, está bem claro o que a gente vem vivendo no futebol e principalmente no mundo todo. O que a gente vive no futebol já vem de tempos. Eu citei aqui agora de pouco a carência que a gente tinha de times nacionais do interior de São Paulo no futebol nacional. E o Botafogo tem essa possibilidade de estar disputando a Série C do brasileiro. O objetivo nosso, pode ter certeza, é voltar o mais rápido possível para a Série B e depois a Série A. Porque eu falei, essa camiseta ela é de tradição, ela tem um peso muito grande dentro do futebol. E a gente precisa, o mais rápido possível, poder voltar a Série B e depois a Série A. Mas isso passo a passo. Eu estive no Japão e muitos sabem do profissionalismo que é lá fora. Lá a gente se preocupa só em jogar futebol, tem cabeça só para isso. A gente não tem o desgaste extra-campo, segurança para a família. Então, eu sabendo da história que hoje é aqui no Botafogo, o profissionalismo, a estrutura que se tem hoje, não só hoje, mas há alguns anos já, e isso me trouxe um conforto para poder mostrar meu futebol, poder também mostrar tudo o que eu aprendi nesses anos todos. Eu falei, estou perto da minha cidade, estou perto dos meus familiares, estou no estado de São Paulo. Os objetivos aqui também me motivaram muito. O que eu falei é fazer um campeonato paulista maravilhoso e focar na Série C, para a gente subir o mais rápido possível. E como eu falei, em todos os clubes que eu passei, eu sempre procurei dar o meu melhor. Eu sou um cara muito competitivo, quero estar sempre ganhando. Hoje, com 37 anos, me cuidei a minha carreira toda para poder estar jogando em alto nível ainda. Então, tenho certeza que não só dentro de campo, mas fora também vou procurar passar a minha experiência. É isso que é o importante, a gente agregar em todos os fatores, como o mais experiente do grupo. Então, creio que isso foi a motivação maior para eu poder acertar aqui no Botafogo. Rafael, a pergunta agora é do João Cristóvão, do W Sports. Rafael Marques, você estava no time do São Caetano, que foi rebaixado no Campeonato Paulista de 2019. O que deve ser feito de diferente no Botafogo para que o time não brigue na parte de baixo da tabela nesse Paulistão? João, é muito relativa a essa pergunta. Creio que se eu tivesse essa resposta na ponta da língua, provavelmente a gente não teria caído. Tem vários fatores. Se montou um grupo muito bom no São Caetano naquele ano. Porém, não adianta hoje o futebol só no papel. A gente tem como exemplos de anos atrás, você montar grandes elencos com grandes jogadores, mas infelizmente dentro do campo não dá certo. Isso é prova que o futebol, cada dia que passa, ele está mais competitivo. Uma coisa que eu posso garantir para você é a gente competir até o último minuto. Se é um time competitivo, isso já é o perfil do Galo, é o meu perfil também. Eu tenho isso dentro de mim. Então, isso eu vou procurar passar para os meus companheiros que estão aqui dentro, essa experiência. E tenho certeza que o que aconteceu ano passado vai motivar mais ainda os atletas, os jogadores, comissão, acho que até mesmo a própria torcida, para a gente poder voltar o mais rápido possível para a Série B. Obviamente que primeiro focar no Paulista, mas a gente não pensa nisso aqui. A gente tem que pensar sempre positivo, sempre lá em cima, procurar sempre o melhor, para que as coisas negativas não venham a acontecer. A pergunta agora é da Amanda Barbosa, da EPTV. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo. Rafael, nas últimas duas temporadas, o Botafogo teve problemas com o ataque. Inclusive, nessa Série B, que terminou com o rebaixamento, o time teve o pior ataque. Além disso, nenhum camisa 9 se firmou neste período. Vê como a missão mudou esse cenário? Boa tarde, Amanda. Obrigado. Amanda, eu não posso chegar aqui e jogar essa responsabilidade, não só para o centroavante, mas para os outros campanheiros na mesma posição também. Porque creio que isso acaba prejudicando muito o atleta dentro de campo. Eu acho que o futebol é coletivo, ele depende de todos. Eu falo não só de quem joga, mas também quem está de fora. Quem vive o futebol sabe muito bem que quando as coisas estão bem... É um projeto bem feito, tudo redondinho, as coisas positivas tendem a acontecer. Eu creio que, eu fazendo o meu melhor dentro de campo, os gols vão sair naturalmente. Sempre foi assim na minha carreira, em todos os clubes que eu passei, sempre deixei bem claro. Perguntado qual era o meu objetivo de gols na temporada, eu deixei sempre bem claro que eu não gostava de trabalhar assim. Eu sempre falo que eu vou procurar dar o meu melhor dentro de campo, eu vou suar, eu vou correr, eu vou dar o máximo. E tendo certeza que se isso acontecer, os gols vão sair naturalmente. Como eu já falei, futebol coletivo, a gente sabe que para ter uma boa defesa, a gente precisa começar lá no ataque. O ataque é o primeiro homem da defesa e assim vice-versa. Para a gente poder ter um bom ataque, a gente precisa começar com um bom passe desde lá de trás. Então, eu creio que se isso foi um dos pontos que deixou a desejar o ano passado, o Galo vai preparar muito bem a nossa equipe para que a gente possa fazer os gols tão esperados e que, se possível, obviamente, eu, senhor artilheiro, vou ficar muito contente, mas se a gente sair, no final do jogo, se a gente sair vitorioso da partida, independente se eu fazer o gol ou não, eu vou estar feliz do mesmo jeito, da mesma maneira, porque o objetivo aqui não é só o Rafael Marques, e sim a instituição Botafogo. Rafael, a próxima pergunta é do Nando Medeiros. Rafael, tem uma tese que data de nascimento pouco importa, desde que o atleta se cuide e esteja bem fisicamente. como você está dentro dessas questões para aguentar o Paulistão? Boa tarde, Nando, exatamente, é isso, eu fui aprendendo a cada ano que passava, eu já tive grandes exemplos na minha carreira, grandes jogadores que eu pude trabalhar junto, Renatinho do Santos, Sidorff, na época do Botafogo, Zé Roberto, Fernando Praze, por aí vai. Então, eu sempre tracei na minha vida de me cuidar, me cuidar para eu poder chegar nesse atual momento que é de 37 anos, poder jogar ainda em alto nível. Obviamente, que por parte biológica e de idade, o corpo chega em certos momentos que tem coisas que não aguenta como eu aguentava há 15 anos atrás. isso é normal, acho que todo mundo tem isso, mas dentro do que eu me cuido, a carreira toda, do que eu faço, eu tenho certeza que ainda eu posso ajudar muito dentro de campo, que é o principal, se tratando da parte física, e tenho certeza, a gente, tendo sequência de jogos, continuar se cuidando, como eu sempre fiz, mas tenho certeza que ainda tem muito caldo para tirar ainda. A pergunta agora é do Igor do A Cidade. Rafael, seja bem-vindo. Por ter nascido em Araraquara, aqui na região, você tem alguma história com o Botafogo que gostaria de contar? Boa sorte. Obrigado, Igor. Bacana a pergunta, como eu já citei, eu sou daqui de Araraquara, sou do interior, sou da região, praticamente vizinhos. Tivemos muito, come ferro, bota ferro, se não me engano, é isso aí. Principalmente na base da ferroviária, torneios, campeonatos que a gente tinha na região, jogos abertos, regionais, e como você sabe, sempre foi um clássico, de um jogo de muita rivalidade, de muita confusão, mas o que eu falo, na época, éramos garotos ainda, muito jovens, na flor da idade, ainda não sabia muitas das coisas que a gente fazia, de atitudes, mas a gente, como falei, tenho recordações muito boas, sempre grandes jogos, muito competitivo, e tenho certeza que daquela época ali teve muitos jogadores, tanto da ferroviária como aqui do Botafogo, surgiram, para o futebol nacional e mundial também. Rafael, agora a pergunta é do Reginald Decares, da rádio CMN. Rafael Marques, além das obrigações contratuais, qual o tipo de projeto a diretoria encaminhou a você em relação ao ano de 2021? Não, acho que nem tem que ter um projeto só para mim, tem que ser um projeto em conjunto, é o que eu falei, aqui não é o Rafael Marques, pensar só no Rafael Marques, pensar, tem que pensar no grupo todo, na instituição Botafogo, em primeiro lugar, sempre, e o projeto, é o que o Paulo falou, é poder a gente fazer um excelente campeonato paulista, visando chegar lá em cima, óbvio, passo a passo, e o principal, obviamente, é o brasileiro da Série C, falei, eu tenho objetivos na minha vida, ainda pretendo jogar mais alguns anos, é o que eu falei, eu quero fazer um excelente campeonato aqui, eu quero fazer um excelente ano, para eu poder, né, continuar o ano que vem aqui, esse é o meu objetivo, eu falei, eu estou, eu me sinto em casa aqui, porque eu sou do interior, sou daqui do lado, né, é como se eu estivesse, né, em casa mesmo, falei, familiares perto, amigos perto, é o que eu falei, a estrutura do Botafogo hoje, ela é excelente, ela me dá tranquilidade para poder trabalhar tranquilamente, e tendo essa estrutura, tendo esse respaldo, né, do lado de fora, tenho certeza que a diretoria, a própria comissão, pode cobrar mais ainda os jogadores, isso é natural dentro do futebol, quando você tem uma estrutura, né, você tem o respaldo de fora, obviamente, dentro de campo tem que ter resultados também, então, isso é bacana, né, da parte da instituição, e tenho certeza que isso vai me dar mais motivação ainda para poder chegar aos objetivos que é de ser campeão. A última pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Rafael, nessa volta ao futebol brasileiro, você teve outros convites? O que te motivou a acertar com o Botafogo? E como projeta o calendário deste ano? Jogando também uma Série C de brasileiro? É, Rafael, aquilo que eu falei, é, se teve, eu falei, eu sempre, quando eu estou de férias, eu deixo essa questão, né, para o meu escritório, para os meus empresários, né, eu procuro, quando eu estou de férias, descansar ao máximo, aproveitar a minha família, me desligar um pouco, né, no meio do futebol também, porque é sempre um ano muito desgastante, e eu acabei não, né, não falando com o meu empresário sobre possíveis outros interesses, eu deixei bem claro para ele que assim que tivesse alguma coisa concreta, e dentro do que eu, né, que eu passei para ele, né, os objetivos, para ele me contatar, porque aí a gente sim, né, sentaria, conversaria, e se possível, né, fechava o negócio, e foi o que aconteceu com o Botafogo, eu falei, dentro do que eu passei para ele, que foi de ter um clube estruturado aqui dentro do Brasil, né, que não tivesse um desgate tão grande, né, extra campo, que pudesse me deixar focado, né, para dentro de campo, que é, né, jogar futebol, os objetivos do clube, eu estaria de acordo, e foi o que aconteceu com o Botafogo, né, eu conhecendo a história do Botafogo, eu conhecendo hoje a estrutura que se tem aqui, né, na hora que ele falou comigo, eu falei, opa, vamos sim, vamos fechar, porque tem objetivos grandes lá também, né, eu falei, a gente tem que voltar para a Série B, é, e isso me motiva também, é, projetamos fazer um excelente Campeonato Paulista, porque isso vai nos dar mais confiança para o decorrer do ano, então, isso foi, né, um dos objetivos maiores, e o calendário, ele é desgastante, não tem como, né, ainda mais a gente tratando de Brasil, é muito, o Brasil é muito grande, eu, que tive há pouco tempo agora no Japão, né, a logística, ela ajuda mais, mais um pouco, mas, aqui não adianta, a gente depende de muitas coisas, né, a gente vai procurar ter um elenco muito forte, é isso também que, a gente tem que procurar saber que, acho que todos os jogadores vão jogar, vão ter oportunidade, aí é ter a consciência de que vai ter momentos que, é, vai jogar, né, um jogo, outro não, mas é ter a consciência que é um grupo, é, é, no final do lado do ano, se a gente chegar ao objetivo maior, que todo mundo sabe que é o acesso novamente, todos vão, 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 vão ser vencedores, mas é, primeiro é focar, eu já tive oportunidade de jogar, né, uma, uma B3, uma B1, isso obviamente que, muito lá atrás, quando garoto, mas é o que eu falei, eu sempre procuro traçar objetivos na minha vida e, jogar uma Série C não me faz, né, menos ou mais do que ninguém, pode ter certeza disso, é o que eu falei, o Botafogo, ele tem os objetivos, essa camiseta, ela tem tradição dentro do futebol nacional e, né, e mundial, então a gente tem que focar nisso, né, independente de, de, de qual é a Série que vamos disputar, e sim, é, cada um traçar também o objetivo pessoal, é, para poder, né, vencer e chegar ao objetivo maior que é a instituição Botafogo. . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma